Uma jetão, ó, dois, jetão no neg em, ó, chama, ó, deixa eu fazer assim, baixa, cê não é doido, é, filha, não pode vacilar não, que em qualquer momento cê tá doido. Tá vindo, baixa, baixa, baixa aqui, ó, ó, cê tá maluco, ó o bagulho, ó, alargadão, eita. É louco, o bagulho com as rodas tudo pra fora.